Como o TDD, como o uso de Test Drive Development, impacta no desenvolvimento de um software. Esse software é um software legado que foi construído de maneira tradicional e depois nós fizemos a reengenharia desse software utilizando a técnica TDD. Alguns achados foram vistos, foram descobertos, muito interessantes, que a gente vai apresentar nesse trabalho. Nossa apresentação constará um desses seguintes temas. Em introdução, vou falar um pouco sobre TDD. Para avaliar como o desenvolvimento de software aumentou, ocorreu com o uso do TDD, nós utilizamos algumas métricas de software para avaliar o software legado e o software nova versão. Fizemos a avaliação, discutimos os resultados obtidos e, por fim, as considerações finais. Bom, hoje em dia, diversos, a demanda grande, a grande necessidade de usar o software. Com isso, nós podemos ver que existem software em tudo quanto é site, sítio, lugar. E com isso, novas organizações desenvolvedoras de software aparecem. Com essas novas organizações, mais pessoas se envolvem no desenvolvimento de software. E, além disso, além da complexidade do próprio software, por ter mais pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento, a complexidade aumenta. Tendo em vista essas situações, a manutenção se torna mais árdua, mais difícil de ser realizada. Muitas empresas, que envolvem muitas pessoas desenvolvendo software. E existe a complexidade intrínseca do software e a complexidade de comunicação dessas quantidades de pessoas envolvidas no desenvolvimento. Por outro lado, legibilidade de código é uma preocupação. Por quê? Porque quanto mais fácil ser ler o software, menos árdua é a tarefa de realizar a manutenção. Porém, desenvolver software legível requer que os desenvolvedores tenham habilidade para desenvolver esse software legível. Demanda esforço das pessoas para fazer esse software e o aprendizado também é importante para construir esse software mais legível. E uma das propostas do DDD, teste, driver, development, é guiar a construção de maneira simples, legível e funcional do código, de acordo com as necessidades dos usuários. E esse código deve estar, esse código deve ser integrado com a documentação de projetos. Então, nesse cenário, o DDD propõe ajudar a construção dessa dificuldade que pode-se ter, tentando minimizar a tarefa, tornar menos árdua a tarefa de realizar a manutenção. Então, o objetivo do trabalho é apresentar o resultado de usar essa técnica, teste, driving, developing, no desenvolvimento de um software similar. O software é esse. Esse software, software simulador de bolsa de valores, o Home Broker Software. Um software que proporciona a compra e venda de ações da bolsa de valores. No caso, nós obtivemos as informações da Povispas, com alguns valores de São Paulo e Brasil. Esse software existe, foi desenvolvido por nossa equipe, um laboratório. Então, estava funcional e estava bastante interessante o seu uso, simulando o humor de mercado, simulando as possíveis compras, possíveis vendas, trazendo resultados interessantes. Então, esse software é um software legado. E o grupo de trabalho pegou esse software e desenvolveu, fez a refatoração, fez a reengenharia desse software, utilizando o TDD, cujo objetivo é tornar esse código mais legível, mais compreensível, mais mantenível. Então, o que que vem a ser esse TDD? Então, o que que vem a ser esse TDD? Em linhas gerais. Fornecer ao desenvolvedor uma forma de desenvolver software mais legível e mais mantenível. Um código mais legível e mais mantenível. Cujo princípio é o desenvolver testes antes de começar o desenvolvimento propriamente do software. Então, a ideia é seguir mais ou menos o ciclo apresentado ali à sua direita, lado direito. Desenvolve, pega-se a ideia as funcionalidades, as funções do software, representados nos casos de uso. Elaboram-se testes para cada uma dessas funções desses casos de uso. Esses testes são executados e são observados os resultados oriundos desses testes. Ao se passar sem erros, passar com tranquilidade, passar sem problemas pelos testes, começam-se a escrever código. Código propriamente dito do sistema a ser desenvolvido. executa-se os testes automatizados e faz a refatoração do código, justamente para melhorar a arquitetura interna do software. Porque se a gente pensar a construção de um software utilizando DDD, ele é pensar em momentos, em desenvolvimentos únicos. Porém, o software é integrado. Integra essas funções. para entregar essas funções a essa refatoração. Então, a ideia foi essa. Pegamos o Home Breaker, broker, desenvolvido, que nós chamamos de versão legada, utilizamos a forma de desenvolver software DDD, e desenvolvemos uma nova versão. Essas duas versões, legada e nova, foram avaliadas utilizando algumas métricas de software. Cinco medidas de software. complexidade ciclomática, a média da complexidade ciclomática, isso significa que é a complexidade dos métodos, a média da complexidade ciclomática dos métodos, de um elemento, de um módulo, de um componente. O peso por método, o peso por método, que é a soma da complexidade ciclomática dos métodos de uma classe. A média de linha de código por método, a frente de coupling e a referente de coupling. Então foram utilizadas 15 medidas, para avaliar como estava a situação do software legado, como está a nova versão desse software. E para isso foi utilizado o plugin Google Code Pro Analytics, para ferir, para verificar, para medir as duas versões do software. O que aconteceu então com essa avaliação? Avaliando o software, primeiro, o simulador de bolsa de valores, o Home Broker, simula o ambiente, como já falei anteriormente, a compra e venda de bolsa de valores, na bolsa de valores. E ele basicamente tem algumas funções, retratadas nos casos de uso. Filter intraday, filter news, emit order of by or cell, view safety keeping. 10 funções, 10 casos de uso. Então, necessidades específicas foram identificadas em classes, o que resultou em uma quantidade maior de classes e uma quantidade menor de responsabilidade. Por quê? Essas responsabilidades foram divididas nas classes criadas para atender as necessidades específicas. Então, foram bem divididas e bem localizadas. Quantidade de classes. Quantidade de classes. As classes têm quantidade de métodos menores, porque foram bem definidas as responsabilidades dessa classe. Os métodos têm menor quantidade de código e eles são menos complexos. Então, já começamos a identificar uma possível facilidade na legibilidade do código. Se isso tem menos linhas de código, eu consigo ter um espaço de visão melhor para ler o código. Se são menos complexos, fica mais fácil de entendê-los, consequentemente, mais fácil de realizar as manutenções. Porém, essas classes não vivem sozinhas. Existem interações entre esses métodos. Então, há necessidade de um método de chamar outro método de outra classe ou até mesmo de outro pacote ou de outro módulo. Então, houve a necessidade de utilizar o conceito de injeção de dependência, onde quando se tem um método que chama outro método em outra classe, são colocados atributos nesse método. Então, uma classe que usa um método de outra classe, foi adicionado um atributo da classe B na classe A. com o meu ajeito. Obrigado.